Cortou bem colocado o Marcelo Ramos, olha a bola para o Ricardinho, a chance para o segundo gol, bateu! Gol do Grêmio! A definição do André, olha o toque, condição legal, teve calma, teve categoria, Ricardinho! Ao longo da competição, última cobrança do Grêmio, vem Ricardinho, é gol! Gol! Agora o Sandro Goiano, a bola enfiada ali para o Luiz Fernando, que lindo passe, Ricardinho, a batida! Gol! Está revendo, como o Ricardinho recebe, olha só, o toque do Luiz Fernando, ele entra por trás dos zagueiros, livre, livre, Olhou para o goleiro, deslocou, botou no cantinho, 30 minutos, o Grêmio abre o placar aqui no ABC, Ricardinho! A repercussão ainda, e no troca de passes também! Olha lá, Marcelo! Aqui está cruzamento, colocou lá dentro da área, Ricardinho tentou o domínio, voltou para o Ricardinho, girou, bateu, bateu, feito! Rede para a delírio da torcida na arquibancada aqui do Olímpico em Porto Alegre! Na força e na raça, Ricardinho, girou e bateu! Gol! Primeiro gremista no quadrangular, Ricardinho para o Grêmio! A 30 minutos, autorizado, partiu para a bola Ricardinho, bateu no canto, gol! O Freitas muito bem cobrado o pênalti pelo Ricardinho, mandou para a área, olha o toque de cabeça, gol! Gol do Grêmio! Ricardinho de novo, 22 minutos do segundo tempo! Paulo, o Grêmio é o primeiro time classificado para o quadrangular final com os resultados de momento, olha o Grêmio, aí tentando o terceiro gol, chutou no canto, um gol para o Grêmio, terceiro do Grêmio, três para o Grêmio, um para o... Portanto, o Grêmio diminuiu nas duas vezes a portuguesa. Olha o Marcel, ótima tabelinha com o Ricardinho, Anderson está dentro da área, Ricardinho prendeu, pode até bater, vem o tiro! Gol! Não chutaram, chutou, mandou uma bomba de perna direita entre o goleiro e a trave. O Grêmio abre o placar aos 24 minutos, portuguesa 0, Grêmio 1, Maurício Noriega. Bola voltou, está valendo ali, gol! Ricardinho para o Palmeiras, o Palmeiras empata! Nacional no Serra Dourada em Goiânia. Olha o cruzamento do Correia, é feito! Gol! Com o Ricardinho, camisa 9! Dois lamento para a área, Ricardinho. Passa do Palmeiras, Pedrinho tentou com categoria, ficou de frente, Gabriel bateu na trave! Voltou, bateu, feito! Gol! Ricardinho, camisa 9! Vem o André Rocha para a bola, pé direito, levantou, Fernando Henrique indeciso, tentou a cabeçada, Gol! Do Palmeiras! Ricardinho! Depois da cobrança de escanteio do André Rocha, a cabeçada do zagueiro Daniel e... Ricardinho de pocheta, quase uma bicicleta, uma bicicleta... Olha que belo passe do Marcelo, bola para o Ricardinho, a bandeira deu posição normal, pega o Marcelo, no rebote de novo o Ricardinho e o gol do Palmeiras! Gol! Ricardinho do Palmeiras! Aí vem bola para a área, a chance! Gol! E a subida do Ricardinho, você vai ver que ele vai subir de cabeça por ali, ó! Meteu a cabeça na bola, Ricardinho, não deu para o goleiro, ao Recocheia! Palmeiras na vaga no grupo 4, quarta-feira de cinzas agitada, no time da bola do Ricardinho, bateu! Gol! É o gol da classificação! Ricardinho faz os dois do Palmeiras! Bonita jogada! Puxou para a perna esquerda do goleirão, foi esquisito na bola! Vai partir o Ricardinho! Ricardinho bateu firme no canto direito! E o João Gabriel tocou na bola, quase que ele... O Recocheia pega o rebote, outra vez joga a bola para a área! Gol! O do Palmeiras! O Ricardinho! É bom no meio dos zagueiros, invadiu na cara do goleiro, chutou, é gol! Tritália! Ricardinho entrou livre! Veio o levanto! O lançamento é bom para o jogador do Palmeiras, o Ricardinho! O Daniel Barbarense vejo o passe do Marcel, o Carlinhos, o Fábio Duarte ficou pedindo impedimento... Olha a chegada do Palmeiras, o toque do Daniel, vai sair o segundo, o Palmeiras... Gol! E a bola sobrando para o Ricardinho! E ela foi para o fundo do gol, o Ricardinho no capricho! De pé esquerdo, ele bate, não pegou bem na bola, pegou o rebote, o Ricardinho pode empatar o jogo! descrível! E a bola! E aí, vai sair! E aí, vai sair! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto